Hello people, good morning! Olha só, a nossa aula de inglês de hoje está imperdível porque nós vamos falar sobre pet store, isso mesmo a pet store, que é aquele lugar onde nós vamos comprar alimento para os nossos animais, acessórios, não é assim? Muito bem, vamos hoje revisar tudo sobre os pets, espero todos vocês até já! Acorda, porque lá fora, olha só quem está lá em cima o Mr. Sun, já está esperando por todos nós para aprendermos muita coisa e hoje é a nossa English Class, a tia não quer ver ninguém parado assistindo, deitado, na cadeira, tomando mamadeira não todo mundo sentado na cadeirinha e muito esperto, tá bom? Primeiro vamos fazer uma oração, agradecer ao Papai do Céu que está sempre nos observando, tomando conta de todas as coisas não é assim? Então vamos agradecê-lo, vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada por mais um amanhã de tantas bênçãos que o Senhor nos deu fica conosco, nos dá a tua paz e a tua sabedoria Amém! Quem está feliz? Quem está feliz? Tá um bolinho! Uh! Muito bem! Olha só, quem está vendo o que está aqui atrás de mim? Você é curioso? Yes? Vamos ver o que ele tem aqui atrás da teacher Teacher! What's it? A pet store A pet store é uma store, uma loja que cuida dos pets, não é? Pode vender pets, pode vender ração, não é? Acessórios, tudo que o mundo do pet necessita tudo que os pets precisam tem dentro dessa pet store E quem é esse rapazinho aqui, esse boy? Who is he? Quem é ele? Ele trabalha lá na pet store, não é? Ele que organiza, toma conta dos animals para que nada de mal aconteça, não é assim? Muito bem! Vamos observar quais são os animals que tem aqui dentro Let's go! Vamos lá! Olha só! Vamos começar por esse daqui que está escondidinho Escondidinho! Quem é ele? Quem é ele? Ah! A rabbit! A rabbit! Yes! A rabbit! Vamos falar com a teacher? Rabbit! Rabbit! E como é que ele faz, hein? Como é que ele faz? Não é? Ele adora comer coisinhas que ele vê pelo chão, hein? Porque ele é um ótimo ranhidor Vamos falar com a teacher? Rabbit! Rabbit! Muito bem! Que coisa linda! Eu também tenho aqui, ó! A rabbit! Oh! So cute! Yes! Vamos colocar o nosso rabbit Próximo àquele que já está lá Let's go! Vamos colocar ele aqui, ó! A rabbit! Yes! Wow! A rabbit! Hmm! Fish! Fish! Glu! 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 Fishes! Você consegue fazer esse movimento que eu fiz agora? Ó! É o fish! Porque ele está, ó! Swim! Swim! Nadando lá na água Fishes! Do you have fishes? Você tem fishes aí na sua house? Yes! Oh, no! Tem um fish aí na sua casa? Não é aquele que vai para o almoço, não, hein? Para a panelinha, não! É aquele que fica lá no aquário Do you have a fish? Yes! Muito bem! Vamos ver aqui onde está o meu fish! Look! Oh! So beautiful! A fish! That's right! Vamos colocar o nosso fish, ó! Próximo! Let's go! A fish! Que mais? Hamster! A hamster! Você tem um hamster? Sabia que o hamster é família, né? Com o mouse? Com o rato? Did you know that? Pois é! Muito bem! A hamster! A teacher agora que não tem o hamster! Então vamos deixar ele aqui sozinho, right? Muito bem! Vamos lá! Birds! Birds! A bird! Como é que o bird ele canta? Tem aqui já vim um bird cantando! Em cima do pote, ó! Lá no fio do pote! Lá no interior! Lá na farm, na fazenda! Pois é! A bird! Como é que ele canta? Piu-piu! 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 Yes! Logo pela manhã para animar o nosso day! Yes! Vamos procurar aqui! Cadê ele? A bird! Right? A bird! Vamos falar com a teacher? Bird! Bird! Excellent! A bird! Yes! Vamos colocar aqui, ó! Right? Quem mais? Quem mais? Quem mais? A cat! Meow! 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 Muito bem, ó! Olha ele! A cat! Yes! A cat! Vamos colocar o cat aqui! Right? Turtles! Do you have a turtle? How many turtles can you see here? One, two, three! Three turtles! One, two, three! Olha só! I have here three turtles, é? Turtles! Great! Vamos ver qual é o próximo animal! A dog! A dog! A dog! Pois é! Alguém aí tem um dog! Qual é o nome do seu dog? A dog! Eu não sei se você lembra, mas semana passada a teacher falou sobre a diferença entre um dog e um poor puppy. A puppy é um animal, olha só, que é um baby! É um dog, porém ele é um little dog, ele ainda é um baby! Como é que eu chamo aquele dog que ainda é um baby? A puppy! A puppy! Aí na sua house tem um puppy? A puppy? Procura aí pra ver se tem um puppy, hein? A puppy! Look! Oh my God! So cute! Yes! So little! So teeny! Look! A puppy! Yes! A puppy! Vamos colocar ele aqui ao lado do dog. A teacher quer que você dê uma olhada aí pela sua house e veja se aí você tem também, ó, pets. E se você precisar um dia, dar uma vacina, comprar uma ração, levar ele pra tomar um banho, uma tosa, né? Cortar aquele pelinho, deixar ele todo maravilhoso. Qual é o local que nós vamos levar a uma pet store? Pet store! Pet store! Muito bem, meus amores! Olha só, tem uma música linda preparada pra vocês ouvirem, tá bom? Após assistir o vídeo sobre os pets, alright? Muito bem! Hoje à tarde a tia quer, veja só, você vai ter uma missão. Se você tiver algum desses pets que estão aqui, você vai, ó, separá-lo, porque na hora da webconferência, como nós fizemos semana passada, foi muito legal, não foi? Os coleguinhas trouxeram birds, trouxeram dogs, foi ótimo, eu amei! Então, essa semana, quem ainda não trouxe o seu pet pra na hora, no momento da webconferência, para que nós possamos, o quê, ó? Observá-lo! Yes? Vê quais são as características dele, tá bom? Ó! A Pig Kiss! Bye, bye!